Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um diário escolar pra vocês. Estava com a Nininha fazendo os exercícios de matemática, gente, ontem nós fizemos seis folhas do livro de português, não foi, Nina? De atividades suplementares. E a tia não corrigiu, minha gente. Gente, acontece isso também na escola dos seus filhos? Mas aí depois a tia vai pegar o livro? Aí ela pega o livro e leva pra casa, exatamente. Aí a gente acha que o livro sumiu e fica lá um tempão com ela, gente, é horrível isso, já várias vezes. Tem o livro que já acaba com ela, né? Sério. É, e aí passa um tempo, o livro não volta e a gente vai pegar o livro, o livro não tá em casa, já teve véspera de prova do livro não tá aqui. Todo mundo esquece livro, todo dia, uma que eu esqueço. Esquece, porque tem que ter um cuidado, como eu já expliquei, quem me acompanha já sabe. Tem livro dois, tem livro três, muda o livro, é um, dois, três, vai ter o quatro ainda, né? Então vai trocando e a gente faz esse trabalho. Eu acho legal corrigir em sala de aula, né? Não acha? Porque às vezes não deve dar tempo, Fran. Tem um isso que corrige, sim. Tem um isso que corrige. É, deve ter uma razão de ser, né, gente? Porque eles têm o programinha lá todo certinho pra cumprir. Deve ter uma explicação pra isso. Hoje nós fizemos o de matemática, tabuada, gente. Vocês sabem a tabuada? Eu sabia a tabuada de cor, até porque a professora perguntava em sala de aula, assim, Fulaninho, sete vezes seis, fulaninho. É, no meu tempo era assim. É, hoje em dia... A tia pergunta, sim. A tia pergunta? É, talvez a gente quer algum trabalho que a tia falou pra fazer em sala de aula. A gente faz isso e a tia fala. É, tem que saber a tabuada ajuda muito, né, gente? Quando você tem a tabuada decorada na hora de fazer uma conta, assim. É, eu acho que hoje em dia não cobra tanto tabuada quanto no meu tempo, na época de Maurício, né? Na época dos seus pais aí. É, e a Nina tá no explicador e a explicadora falou. É muito importante saber a tabuada na hora de resolver os trabalhinhos. E é isso, agora vamos arrumar a mochila, arrumar a lancheira e voar pra escola. Um, dois, três e... Arrumando a mochila! Bom, gente, a mochila, na verdade, já está toda arrumada aqui. Esse material de inglês tá querendo ficar em casa desde ontem. Ontem eu troquei a mochila porque tava suja, gente. Essa mochila rosa clara, que suja muito. Tava horrorosa. Aí eu deixei em casa pra lavar e a Nina foi com a outra. Aí eu tinha colocado os materiais e na hora da saída, Maurício viu que os livros de inglês estavam ficando pra trás. Aí agora os livros estavam na outra mochila querendo ficar de novo. Então, livros de inglês. Livro de... E aí, a mochila tá limpinha? Tá limpinha. Livro de história. Livro de matemática. Tudo livro três certinho. Plano sócio-emocional. Essa é a matéria nova desse ano, gente. Aí os caderninhos de história e de matemática. A agenda. Deixa eu conferir se são essas matérias mesmo hoje. Terça-feira, pleno sócio-emocional... É pleno ou plano? Pleno. 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 Sócio-emocional, matemática e história. Então, tá tudo certinho. É estojo. Estojo de lápis de cor. Pleno. E essa semana, gente, já começam a... Essa semana não. Semana que vem já começam as provas. Então, eu acredito que essa semana a tia esteja dando uma revisão. Está, Lina? Não. Não tem não. Já deixa os cabelos. É. E é isso, é isso. Muita matéria, muita coisa. A Bel já tá de cabelo em pé porque ela faz três provas por dia. Então, é super difícil. E agora, arrumamos a lancheira. E o lanchinho de hoje é bolinho, suco de laranja e maçã. Estamos saindo pra escola. Estava na porta já, atrasadinhos pra sair. Fez um rabinho. E a Lina, meu cabelo, meu cabelo. Faz alguma coisa, um rabinho de cavalo, um penteado. E olha que lindo que ficou. Gente, olha. A gente já tava na porta de casa. Sim, penteado pra fazer correndo. E fica super bonito, olha. Se você colocar elástico de silicone, nem fica aparecendo aqui. Aqui eu coloquei chuchinha mesmo. Porque eu tava até dentro. Ó, rapidinho. Um minutinho e super lindo. Tchau, Nininho. Tchau, Nininho. Mas eu acho que já vai ter consertado. Tchau, tia. Também. Estou ensinando vários penteados lá no TikTok, que é arroba framparameninas. Então, me segue lá também. Eu ensino vários penteados. É super legal. Tá todo mundo gostando. Lembrando penteados para meninas. Onde tudo começou aqui no YouTube com o meu canal de penteados há 12 anos atrás. Então, se você gosta, me acompanha lá também, que eu tô postando de assim de anão, mais ou menos. A frequência é boa. E os penteados são lindos. São lindos. Tá quase no finalzinho ali. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou pegar a última mecha, passar por dentro do elo, ó. Aí, eu puxo toda ela. Eu vou puxar a mechinha toda. É, os gominhos da trança e faz um efeito assim de alto relevo, gente, que fica divino. E agora, o resultado final. Olha que lindo que ficou. Você pode enfeitar com pontinho de luz. Ele fica firme. Até mesmo sem grampinho. Olha só. Mas, pra ficar bem seguro mesmo e não acontecer de soltar, eu finalizei aí com quatro grampinhos. O resultado fica assim, gente. Fica muito lindo. Aí, você vai fazendo com carinho pra dar esse efeito super bacana. E agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado e tá pronto. Rapidinho e com efeito super lindo, gente. Olha que gracinha. Gostou? Oi. E aí? Ai. Ai, meu braço tá doendo, mãe. Sério? Tá. Por conta do treino de ontem. Gente, meu braço fica tão travado uma hora que ele me ajuda. Tem pena. É, ele passou uma série de... Cinco séries de vinte repetições. Aí, quando já tava na terceira, assim, o braço da Bel não subindo e ele ajudando. Gente, eu fico assim, ai, essa é a primeira. Daqui a pouco é a segunda. Da segunda é quase a terceira. Da quarta é a quarta. Da quinta é a última. Eu fico esperando acabar. Eu fico no relógio, mãe, vendo os minutos passarem. Às vezes a gente já fez um monte de coisa e passou 20 minutos. Às vezes demora. E você falou que gosta de treino de braço. Eu gosto, porque é o que eu mais quero, ficar forte aqui. E aí tá doendo. Tá. Aí, gente, hoje eu vou pra casa de uma amiga que a gente vai se despedir da nossa amiga, né? Que mora lá nos Estados Unidos. E daí elas vão, eu vou passar em casa pra me arrumar e tal. E é isso. Hoje o professor tocou violão de novo. Ah, que legal. É porque uma amiga minha levou violão, aí ela emprestou pra ele. E então, hoje, sem a academia. Vou faltar. Gente, é a primeira vez que eu falto. E única. Eu não gosto de faltar. O treino. Eita. Não gosto de faltar. Vamos embora. Sou comprometida. Oi. Oi. Bom, gente, já trocou a roupa. Colocar a mochila de pedras aqui. Tá tão bonita. Oi? Eu só levo os livros. A Arquinha leva tudo. Bocinha de maquiagem. Tão bonita a mochila, limpinha, né? É. E agora? Agora a pipoca de centro. Esse potinho, gente, pra toda a viagem foi ótimo. A gente tá usando muito. Toma. Agora levar a Nina até ali do outro lado e depois a gente confere a lancheira. Já foi pro balé. Tá levando pipoca, outra levando biscoito. Acho que tem um piquenique antes da aula, né? Elas saem com fome. Aí a tia deixa lanchar um pouquinho. E vamos conferir a lancheira aqui. A Isabel ainda tá lá na casa da coleguinha. E a gente vai buscar quando sair aqui do balé. Vamos ver. Comeu tudo. Não sobrou nem um biscoitinho pra gente comer agora aqui. Não tinha biscoito, era bolinho. É, rolinho, o que for, gente. Não sobrou é nada. Não é dica de nada. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.